e são família começando mais um vídeo aqui do canal eu sou o wolf e agora para ouvir então pessoal é eu fazer esse vídeo assim meio que um vlog tipo eu vou reagir os meus vídeos passados então vai ser um pouco estranho então pessoal tipo não vai ter como que eu a reagir e mostrar a minha cara eu só vou reagir tipo fazer uma gravação e mostrar para vocês porque a gente não está muito preparado assim para fazer esse tipo de cena ea pessoal então já vai deixando aquele like insano subscreva-se no canal e falou pelo menos aparece no vídeo mostra minha cara doida falou aqui no canal era sério rodrigues achou que isso sério é tipo pessoal naquele tempo eu faz e naquele tempo eu fazia equilíbrio sobre como se ele travava qual era aquele canal o jogo é sério joker será que era sério joker oi e será que ele meu canal que eu tinha de sentir 48 inscritos que eu perdi aqui ó mas espera aí pessoal vou dar uma pausa e voltando no lugar e família eu descobri é sério o tutorial tutorial é isso eu tenho inscritos sete vídeos deixa me escrever aí e é dicas como se picar e aí eu vou mostrar um vídeo melhor peraí eu vou reagir esse que teve muitas visualizações e aí eu vou fazer uma tampa lá em tampa lá em cima sem qualidade espera aí e aí e aí e aí E aí Olha o carpenter do Davo Eu não despedava parado E aí É o DJ Deixa eu ver mais um pouco Poxa, eu já era amigo aqui Então eu vou ficar me sentindo Eu vou ficar me sentindo Eu sou o que eu vou fazer É o mesmo Buga Bugai, bui muito mais Só nesse tempo aqui Era muito bom De lança Espera só se mover Como é isso, se você vai ver Curto e ver Olha já, essa bacana uma das melhores metade foi isso foi pra lá eu não sei bom pra jogar e aí que eu vou dar a volta e ver se está a pessoa não vai deixar aquele like aí porque essa bala aqui vocês não vão perceber nada eu adiço que eu tinha um pouco lento para vocês verem bem como essa bala de laça foi veja só que eu fiz porque é um pouco lento para vocês verem bem e olha só essa bala de laça olha isso olha e por cima que eu fiz para esse lado nem queria ver nem queria ver porque eu sou um mito mesmo eu sou bravo porque eu sou bravo aí que eu já tinha matado só que muitas pessoas pensaram que eu fiquei muito tempo a mirar mas não mano foi tudo rápido sumirei e deixei a bala sair e aí então pessoal agora vamos reagir vamos reagir naquele vídeo aí que eu queria desistir já de jogar free fire isso aqui meu filho já tava trava muito e ainda lembro dessa conta o momento e você pessoal meu telefone sempre se tipo quando eu fazer movimentos rápido ele se mexia sozinho para perceber eu queria dizer isso mexe você dispara para cima começa a fazer muita cagada a gente que eu quero desistir mesmo pessoal e aí e aí já não dava já não dava só já não dava mas sempre que eu vejo esse vídeo eu sinto que tipo esse jogo me faz mudar muito mesmo que era para eu desistir eu nem aguentar uma semana podem vir aí a travada foi para cima também eu nesse tempo eu usava iphone 5c muito pequeno depois você pode ver minha palavra é muito grande minha mãe muito grande minha mãe muito grande minha mãe muito grande a começar a mexer e aí o que eu estava fazendo esse movimento rápido né então então você tem que fazer isso e aí 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 eu queria para cima veja isso veja essencial e aí eu não aguentava mais pessoal e aí pessoal este foi o vídeo espero que vocês gostem deixem nos comentários se querem que que eu traga mais vídeos desses para vocês falou fui e aí e aí E aí e aí Obrigado.